Depois de uma série de debates nos estados e municípios, representantes da agricultura familiar e do governo se reúnem na próxima semana aqui em Brasília para discutir a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Quem tem mais informações ao vivo é Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. E para chegar a esta etapa, a Conferência Nacional, que ocorre a semana que vem aqui em Brasília, 42 mil pessoas participaram de conferências municipais e regionais por todo o país. Quem está ao meu lado e vai conversar um pouco sobre o assunto é Laudemir Miller, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, secretário. Qual é a expectativa de público em relação à conferência que ocorre a semana que vem aqui em Brasília? Olha, nós envolvemos na conferência mais de 42 mil pessoas e na semana que vem a nossa expectativa é reunir 1.500 pessoas na conferência, das quais 1.200 pessoas como delegados e delegadas, sendo que nós temos uma característica na nossa conferência, que metade desses delegados serão homens e a outra metade serão mulheres. Portanto, uma conferência de paridade entre homens e mulheres. E a representação é bem diversa também, né? É, nós temos uma representação bastante diversa, o rural brasileiro é diverso, a nossa agricultura familiar é diversa. Além dessa paridade entre homens e mulheres, nós temos uma participação de 20% de jovens na nossa conferência. Nós estamos envolvendo, tem a participação de 18 comunidades, povos e comunidades tradicionais, entre indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores. Também a gente envolve povos de terreiros, então é uma conferência bastante diversa do tamanho da diversidade do rural brasileiro. E quantas propostas vão ser discutidas? Nós fizemos todo um processo de sistematização com milhares de propostas que vieram lá das conferências municipais, das conferências territoriais, das conferências estaduais. E agora nós sistematizamos e nós vamos trabalhar em cima de 388 propostas em vários eixos temáticos para nós definirmos os nossos princípios, as diretrizes que vão compor a elaboração do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Essa é a grande meta da conferência. É, nós temos hoje um rural bastante diverso, nós queremos discutir um plano que contenha, além do desenvolvimento socioeconômico e ambiental da agricultura familiar, a reforma agrária e o acesso à terra, o desenvolvimento territorial, a emancipação da juventude, a autonomia das mulheres, o etno-desenvolvimento, discutir também a participação e a gestão social, enfim, discutir a nossa política agrária, a nossa política agrícola, o nosso desenvolvimento, que é, além desses temas, é também a saúde, a educação, a cultura, enfim, tudo aquilo que é o desenvolvimento do rural que nós precisamos para o nosso país. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei.